Salve rapaziada, Rayan Santos aqui diretamente da minha cobertura em Paris e hoje vou passar uma letra para você naquele melhor estilo Rayan de 2018, 2019. Lembre-se que a minha linha de conteúdo naquela época era mais focada em vender curso. Então eu falava muito de marketing digital, de monetização, para colocar o linkzinho embaixo e fazer você comprar meu curso. Em 2021, 2022, eu cheguei a uma fase de que eu não conseguia gastar o dinheiro que eu tinha. E aí eu dei um shift no meu YouTube para falar de coisas que eu gosto. Lembre-se que eu estudei relações internacionais, eu viajei cento e caralhadas países e eu gosto muito de falar de geopolítica. Ponto e vírgula. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Qual foi a merda? De falar de geopolítica no YouTube eu comecei a atrapalhar. Pessoas que mandam nas paradas. E essas pessoas de certas instituições viram que eu era muito inteligente para o gosto deles. E aí eu fui cancelado, censurado, meu canal caiu. E eu fui meio que forçado a não falar mais de geopolítica. Tive que até assinar umas paradas lá para dizer assim, ó. Beleza, não vou tocar nesse assunto, nesse assunto e nesse. Para você ver o nível da parada. Ponto. O que eu quero passar para você é algo que deu na minha cabeça agora há pouco. Abri o parêntese. Eu viajo pra caramba, eu tenho a minha base em Barcelona, aquele apartamento lá com vista para os iates e tal e coisa. Quando eu quero ficar sozinho e escrever algum livro ou, porra, gravar alguma parada nova de curso, ou apenas ser eu mesmo, ficar, não querer interagir com pessoas, eu venho aqui para Paris. E eu estava escrevendo agora o meu livro Décimo Milhão, que é a continuação da trilogia que começou com o Primeiro Milhão. O link do Primeiro Milhão está aqui na descrição. Eu estava meio que fazendo uma engenharia reversa sobre tudo que eu fiz certo para ir do Primeiro Milhão ao Décimo Milhão em apenas um ano. Lembrando que, na virada do ano de 2017 para 2018, eu tinha cento e poucos mil na conta. Dezoito para dezenove, um milhão e pouquinho. Dezenove para vinte, já estava nas dezenas de milhões. E aí, o que eu faço? Eu vou no meu álbum, eu pego o meu álbum do iCloud e vejo as fotos antigas daquela época lá. Por que eu faço isso? Porque me traz certas memórias. Da minha jornada, dos eventos que eu fui, dos lançamentos, dos países que eu fui. E eu meio que vou conectando os pontinhos, olhando para trás e mostrando para você aonde eu acertei. Mostrando para mim mesmo onde eu acertei e jogando tudo em palavras no livro. Hoje em dia, eu ganho muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Está mais difícil ganhar dinheiro no mercado de educação em geral. A não ser que eu venda, porra, cura milagrosa, PLR, cassinos, caramba. Mas assim, educação, educação igual era 2017, 2018, está realmente mais difícil. O preço do Lid está mais alto. Só que a culpa não é só do mercado. Eu fiz uma coisa muito diferente naquela época do que eu faço agora. E tem a ver com o tema desse vídeo. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai diferenciar quem ganha 5, 10 mil por mês de quem ganha milhões. E é o seguinte. Eu tenho um esquema aqui. Why people buy things. E eu vou ler todas as razões que fazem uma pessoa comprar algo. Um, to be attractive, para se sentir atraente. Dois, to be comfortable, para se sentir confortável. Três, to be distinct, para se sentir diferente dos outros. Quatro, to be happy, para se sentir feliz. Cinco, to have fun, para se divertir. Seis, to gain knowledge, para adquirir conhecimento. Sete, to be healthy, para ser saudável. Oito, to gratify curiosity, para gratificar a curiosidade. Matar a curiosidade. Nove, for convince, para convencer. Dez, for survival, para sobreviver. Onze, to be secure, para estar seguro. Doze, to save time, para salvar tempo. Treze, to make their work easier, para fazer o trabalho deles mais fácil. Quatorze, to save money, para economizar dinheiro. Quinze, to make money, para fazer mais dinheiro. Dezesseis, to feel important, para se sentir mais importante. Dezessete, to be right, para estar certo. Dezoito, to be appreciated, para ser apreciado. Dezenove, to be loved, para ser amado. E vinte, to get sex, para transar. Ok? Guarda essas razões aí. E agora eu vou te mostrar um gráfico. Um gráfico. Que eu peguei hoje mais cedo. E diz o seguinte. Ó, esse é o gráfico aqui. Tá vendo que tem uma subida gigantesca aqui em 2012? Que é quando o Tinder, o Tinder foi criado. Olha essa subida aqui, ó. Eu vou, eu vou te descrever esse gráfico aqui. Porque eu não tô afim de colocar na edição, não. Porcentagem de homens e mulheres entre idade dezoito e trinta anos reportando que não fizeram sexo nos últimos doze meses. Na série histórica, desde 1989, é esse número de sexo masculino e feminino esteve ali entre dez e quinze por cento, quase que estável. Tá? Apenas dez por cento dos homens e um pouquinho menos. Se é dez do homem, é oito de mulher. Não, na verdade, é. Mulher é sempre mais fácil. Tá? Tudo ali na faixa de dez, quinze por cento. Aconteceu o fenômeno Tinder em dois mil e doze. Hoje, está na faixa de vinte e oito por cento dos homens não transaram nos últimos doze meses. E dezoito por cento das mulheres não transaram. Caraca, o número de mulher também subiu, ó. Apesar de mulher estar tudo mais fácil, subiu também. Ok? Agora, onde a gente conecta o fato de eu ter ganho muito dinheiro em dois mil e dezenove? O fato do Tinder ter gerado esse tanto de gente sem transar e o outro dado que eu te passei sobre comportamentos de compra. Pega aqueles vinte comportamentos de compra. Tudo tem a ver com sexo. E aí a minha tese era, cara, você tem que fazer um produto que esteja escancarado na cara da outra pessoa que ela vai ganhar mais sexo ou mais dinheiro. Isso aí era a ideia que eu dava em dois mil e dezoito, dois mil e dezenove. dois mil e vinte e três vamos condensar ainda mais. Só o sexo que importa. Porque se você parar pra pensar, por que o homem ganha dinheiro pra ele transar mais? Então, já cancela ali. Tudo tem a ver com o sexo. Tá? Agora, vamos vamos conectar a história do que eu fazia em dois mil e dezenove e do que eu faço hoje em dois mil e vinte e três. Estou transando menos? Não necessariamente. Se pá, eu tô até transando mais hoje em dia. Mas frequentemente. Com menos pessoas, claro. Qual é a grande diferença, rapaziada? Eu usava e abusava do sexo na hora de vender meus produtos. Então, nos meus stories e nos meus vídeos eu fazia questão de mostrar muita mulher. eu fazia questão de botar foto de calcinha no chão. Mesmo essa foto de calcinha sendo artificial. É, você não sabia dessa. Tinha algumas calcinhas lá que eram artificiais. Tipo, a gente comprou, sei lá, dez calcinhas diferentes e colocou foto do meu pé no mesmo chão. Pra dar a ideia de que eu estava transando todas as noites. Tá ligado? E uns tempos atrás eu gravei um vídeo sobre o Tabler, aquele aplicativo de mesa VIP que tem na Europa e Miami. Cara, tem a ver com isso. Rapaziada, por que os árabes, esses caras russos também gastam tanto dinheiro com garrafa embalada? Porque eles têm dinheiro demais e sexo de menos. Então, a grande tendência do mundo é exatamente essa. As pessoas têm dinheiro demais e fazem pouco sexo, tá? Os governos imprimem dinheiro a rodo, colocaram juros a quase zero, só que não imprimiram mais mulher. Não. Não imprimiram mais sexo. O pornô só aumentou. As pessoas não estão transando. Ok? E aí, aonde eu quero chegar? Cara, hoje em dia, eu não mostro sexo nos meus stories. Eu não mostro sexo nos vídeos. Por quê? Porque eu não preciso, por respeito também, tipo, já sou outra pessoa, sou mais velhos, caramba. E pode ter certeza que eu ganho menos. Porque a grande razão pela qual alguém vai comprar o seu produto não é porque ele vai ganhar mais dinheiro. Tem a ver com sexo. E os anos que a minha empresa faturou mais foram os anos que eu usei sexo na hora de vender. Rússia, Leste Europeu, Sote, porra, deu blei blei. E eu vou até abrir um bagulho pra vocês. Cara, eu tenho um álbum só de foto minha com mulher. Mulher, daquela época, mulher, 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 mulher. É um álbum só foto minha com mulher. Não tem nenhuma nude nem nada, mas são vídeos e fotos que eu abri esse álbum e jogava nos stories. Para gerar autoridade. E brincar com esse gatilho mental de que as pessoas compram coisas baseadas em sexo. Tá? Você volta o vídeo, pega a lista daquelas coisas do comportamento humano. Tudo tem a ver com o item número 20. Que, na verdade, é o item número 1 que eu virei a lista de cima pra baixo. Tá ligado? É... Você pega aí os caras que surgiram aí, vendendo pra caramba. Eles usaram e abusaram desse gatilho do sexo também. Porque é o que todo mundo quer. Dinheiro, todo mundo tem. É fácil de conseguir. Você vê muito na rede social. Dinheiro, 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 dinheiro. De novo, juro baixo, impressão de dinheiro. Luxo, luxo, pá, 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 dinheiro. Só que o dinheiro fez assim e o sexo continua aqui, ó. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Lembre-se sempre, na hora de fazer um copy, na hora de apresentar um produto, mostrar descaradamente que a pessoa, ou descaradamente ou inconscientemente, que a pessoa vai ganhar mais sexo depois daquilo ali. Tá? Lembre-se. Eu não falava de sexo quando eu era escritor do Mundo Rayan. Então, não falando de sexo, eu... fui do zero aos cento e poucos mil. 2018, dos cento e poucos mil para um milhão, eu deixava meio que transparecer através de story em festa, marcava as minas e os caracas, do cem mil para um milhão. Do milhão para a dezena de milhão, foi muito escancarado. E eu perdi muitos contatinhos das antigas porque eu escancarei pra caralho naquele 2019, 2020, época da Rússia também. Nossa, eu gostava tanto de você antigamente, agora você virou um machista misógino. E mais ou menos, eu estava vestindo a carapuça, vestindo a armadura de um personagem que botou muito dinheiro no meu bolso. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu tenho uma dificuldade enorme em chegar em mulher, em desenrolar com mulher e tal. Eu não sou bom nisso. Só que aos olhos do povo, com toda aquela narrativa de YouTube, de stories, com tanta mulher, tanta foto, Reels com uma, Reels com outra, marcação com uma e tal, festa na Rússia e tal, fazia as pessoas acharem que, caraca, esse cara, além de ter a grana, que é secundário, ele tem a vida sexual que eu sempre amejei ter. Então eu vou comprar os produtos dele, eu quero ser igual a ele. Isso é venda, rapaziada. Engaja aí. Se você foi impactado por isso, naquela época. E agora está entendendo toda a estratégia. Tamo junto. É só o começo. Se inscreve nesse canal. Dá o like aqui embaixo. Faz o favor de comentar aí. Ah, e se você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, estamos em lançamento aí do Milionário com o YouTube. O link está na descrição, no primeiro comentário. Beleza? Isso aqui é mais para quem já tem CNPJ e quer ir dos cento e poucos mil para um milhão, tá? Usando o YouTube como ferramenta. Não é para quem está começando do zero e acha que vai ficar rico do dia para a noite para o YouTube, não. Não. Eu sou muito sincero, muito transparente. Beleza? E usar o YouTube como forma de captação de leads, captação de clientes, conversão e empresa de mídia para conteúdo. Seja conteúdo dark ou front, tá? Se você acha que você comprou esse curso, você vai ficar milionário, nunca tendo tido empresa, começando do zero, nunca tendo liderado equipe, não gaste seus dois mil reais comigo. Beleza? Tamo junto. É só o começo. O link está aqui embaixo. O link está aqui embaixo.